Atenção emissoras. Preparem a conexão. Notícias. Está na hora do programa. A conversa é com a Célio Trindade. Eu adoro a segunda-feira, porque a segunda feira traz para a gente mais uma esperança, mais uma semana para ser trabalhada, mais uma semana de sonhos a serem realizados e muitas conquistas a chegarem. Segunda-feira, celebrem, celebremos a segunda feira. Estamos no ar para mais uma edição do seu programa Conversa com a Célio Trindade e comigo mesmo. A partir de agora, só a informação checada, apurada para que você tenha sempre a melhor decisão, fundamentada numa informação que te traz sobretudo a verdade. Estamos iniciando hoje com o visionário Michael Soudel. Sabe aquela empresa de computadores que a gente vê? Del. Foi esse cara aqui que escreveu isso, hein? Você não precisa ser um gênio, acélio, nem um visionário ou mesmo um graduado universitário para ter sucesso. Você só precisa de estrutura e um sonho. Repete, Michael Dell, você não precisa ser um gênio, um visionário ou mesmo um graduado universitário para ter sucesso. Você só precisa de estrutura e um sonho. Michael Soudel é um empresário norte-americano. Ele é fundador e CEO da Dell, uma das mais importantes empresas de eletrônicos e tecnologias do mundo. Ele fundou a empresa em 1984 com apenas 19 anos. Hoje ele tem uma fortuna avaliada em cerca de 40 bilhões de dólares. Você não precisa ser um gênio, um visionário ou mesmo um graduado universitário para ter sucesso. Você só precisa de estrutura e de um sonho. Programa, a conversa é com Sérgio Trindade. O segunda-feira linda, show tristeza, show preguiça. Estamos chegando para mais uma semana de trabalho aqui ao seu lado. Obrigado, senhor Jesus, por mais esta oportunidade. Está formada a partir de agora a maior rede de rádios, formada do interior para o resto do Brasil, meu amigo. São quarenta emissoras espalhadas por todo o estado do Maranhão, irradiando alegria e informação, tudo checado, tudo apurado para que você tenha um dia perfeito a partir de informações verídicas. Atenção para os aperitivos desta segunda-feira. Situação após chuvas deixa moradores de Codó indignados com a administração do prefeito doutor Zé Francisco por causa da falta de trabalho em áreas alagadas. Se vai ver aqui a situação da rua Raimundo Amaral, da rua vinte e nove de agosto, da Leandro Frazão, dá todo mundo pé da vida, hein? Delegados e balsas falam da prisão de dois suspeitos da morte do jovem de dezenove anos, jogador de beat tênis. E atenção, a Polícia Federal prende pai que estuprava e filmava a própria filha de quatro anos de idade e colocava tudo na internet, no submundo da internet. Isso foi onde? A Cailândia e Zisnaldo Lopes com os detalhes daqui a pouquinho. E o Marcos Pereira, repórter, traz o resultado da reunião entre o Carlos Brandão e o ministro do Lula sobre ajuda para municípios atingidos por fortes chuvas aqui no estado. Quais são os municípios que serão ajudados agora, hein? São quatro municípios. Fica comigo aqui que você vai saber daqui a pouquinho. Presidente da OAB demonstra preocupação com a situação dos povos indígenas do estado. E o prefeito Geraldo Braga explica hoje por que que não fará carnaval em governador Edson Lobão. O homem tá brabo, meu amigo. O homem tá dizendo aqui não tem dinheiro. Eu tô muito endividado. Hoje não tem carnaval, amanhã não tem, depois não tem. Tá zerado. Daqui a pouquinho todos os detalhes. Eu estou só chegando. Aumenta o volume, dá uma calibrada, chama todo mundo. Você tá no táxi, você tá onde? Você é motorista de aplicativo, tá no caminhão, tá cortando as estradas do estado? Aumenta, calibra, eu já estou nu! Atenção, rede de emissoras, está entrando no ar. Programa A Conversa com Arcelio Trindade. Jornalismo responsável, moderno e com foco apenas no que é essencial da informação. Programa A Conversa com Arcelio. Agora, no seu rádio. Deixa eu começar essa segunda-feira, treze de fevereiro, pedindo permissão pra você que me ouve nas outras emissoras, pra trazer fatos aqui de Codó sobre o nosso dia a dia. Nós estamos em pleno período de chuvas. Codó é uma cidade que não tem planejamento para escoamento da água pluvial, essa água da chuva. E quando cai, meu amigo, uma chuva forte, sofre muita gente por aqui. Primeiro eu vou trazer a situação da Leandro Frazão, lá no bairro São Raimundo, que é o nosso trize dela aqui, onde nós expomos a situação, era um quita, um bueiro, a senhora já havia pedido diversas vezes para a prefeitura ir lá, a Secretaria de Obras e Infraestrutura, ela continuava sendo ignorada e quando nós expomos o problema no nosso programa, nas nossas redes sociais, no blog do Acelio, a prefeitura foi lá e resolveu. Era uma situação horrível. Alagamento, o quintal, a casa ficou vários dias ali com aquele, a água no batente, sabe? Faltando pouca coisa para poder subir. Chamou a nossa reportagem, nós fizemos a reclamação e ela agora volta para agradecer. Vamos começar a começar a ver, assistir, eles em Edson Tupirabueira, ó. Já tá, tem bem pouquinho água aqui, mas em redor da minha casa, graças a Deus, já não tem mais água, eu já limpei meu quintal, já organizei, tirei a sujeira que ficou por causa da água, já tá tudo normal, já, graças a Deus. Muito obrigada aí, viu? Muito obrigado mesmo. Agora, o seu problema também é nosso problema. A reclamação, as solicitações do ouvinte. Aqui no programa, a conversa com a Célio Trindade. Começar uma segunda-feira ouvindo isso é muito gostoso, né? Obrigado pela gentileza, pelo reconhecimento dessa senhora da rua, Leandro Frazão. Se continuar o problema, nos chame pelo 981 90 7660, nosso DDD é 99, 981 90 7660, sempre à disposição das pessoas. Tanto que, vamos agora para um problema que chegou nessa segunda-feira para todos nós. É o da rua vinte e nove de agosto, no bairro São Vicente Palote, também na área da atriz e dela. Cidadão nos enviou um vídeo e mostra que lá, a vinte e nove de agosto, na São Vicente Palote, não tá fácil não. E ele fala até que já foi feito um asfalto no governo do prefeito Zé Francisco, que só tem dois anos, obviamente, mas não prestou. Vamos ouvir. Boa tarde, meu amigo Acelio. A situação dessa rua aqui, que é a rua vinte e nove de agosto. Nenhum caçamba do lixo não pode passar mais aqui. A situação dessas crateras aqui, uma rua que já foi reivindicada já para ser asfaltada no governo do Zé Francisco. A situação dela aqui, que é um corvo que tá... os moradores aqui já estão botando pé de banana para amenizar o impacto da água com a situação dessa aqui. Isso aqui já foi reivindicado pelos vereadores da Câmara. Doutor Nelson já já foi concluído já o reivindicação dessa rua vinte e nove de agosto aqui, que dá acesso à Avenida Pantanal aqui. Mais uma vez chamando a atenção das autoridades aqui de Codó, sobretudo da Secretaria de Infraestrutura, para a situação da vinte e nove de agosto. Com todo respeito, nós queremos aí também a presença do senhor secretário e também do prefeito de Codó nessa situação. Não resolveram lá a lenda do Frazão? Dá uma passadinha aí, é São Vicente Palotti, mesmo bairro, Trisidela, tudo é área da Trisidela. A Trisidela tem dentro dela São Raimundo, que é ali no alto do bode, tem o São Vicente Palotti, que era antiga Vila Camilo, né? Todo mundo é conhecedor dessa situação e ela merece ser, merece atenção, merece ser resolvida. É isso. Ainda dentro de problemas locais, pra você que me ouvem quarenta emissoras aqui espalhadas pelo Maranhão, olha, eu vou chamar agora o repórter Nonato Rodrigues, direto lá da rua Raimundo Amaral, só que ele não tá mais na Trisidela, ele vai agora lá para o bairro São Sebastião, num bairro chique da cidade chamado Novo Milênio. Fala, Nonato. Agora, o seu problema também é nosso problema. A reclamação, as solicitações do ouvinte, aqui no programa, a conversa com a Célio Trindade. Olá, meus amigos, Nonato Rodrigues, diretamente da rua Raimundo Amaral, no bairro São Sebastião, aqui no Novo Milênio, mostrando aqui a verdadeira situação que se encontra esta rua, daqui vamos mostrar rapidamente, que são mais ou menos uns seiscentos metros de rua, vivendo um verdadeiro abandono pelo poder público, um verdadeiro descaso pelo poder público, podemos constatar muito mato, a rua está aqui praticamente intrafegável, vamos descer aqui mostrando, tá aí, muito buraco, muita clatéria, quero me dirigir aqui ao prefeito, bora lá prefeito, levanta essa cadeira prefeito, dessa salazinha com ar-condicionado homem, bote seu pé no chão e vem aqui juntamente com seu secretário de infraestrutura, diga pra que foi que eu sei que ia ser prefeito, até agora é só no bababá, é só na mídia, você já tá sendo conhecido como prefeito midiático e só gosta de mídia, tá aqui a situação aqui, desta rua aqui do novo milênio, um descaso público, um verdadeiro abandono público, aqui próximo aqui uns sessenta metros, praticamente já está intrafegável, daria acesso aqui pra avenida primeiro de maio, mas vamos lá mostrar a realidade que se encontra aqui o bairro novo milênio, você vai pra mídia e diz que tá tudo bem, e a gente chega aqui e vê a realidade, é outra, tá aí, tamanho dessa cratera aqui, situação de abandono público, olha lá, aqui essa parte praticamente está intrafegável, tá aí as imagens, as imagens falam mais do que mil palavras, e quanto a imagem e fatos, não argumento. Você está ouvindo, a conversa é com a Célio Trindade, o Maranhão na rota da notícia. Muito obrigado ao nosso querido Donato Rodrigues, pela participação, esperamos aí notícias boas por parte do governo Zé Francisco, em todas essas ruas mostradas hoje aqui no nosso programa, nessa segunda-feira. Deixa eu falar agora do caso do Giovanni Valadares, Giovanni Valadares de Oliveira, aquele jovem de dezenove anos, jogador de beat tênis, de balsas, estava numa festa na saída, uma briga de facção, segundo os delegados, que a gente vai ouvir agora, doutor Davi Passadas e também doutor Fagner Vieira, que são aqui de balsas, que me ouve todos os dias pela Líder FM, havia uma briga, os caras estavam acertando contas, houve um disparo e um desses disparos atingiu o Giovanni Valadares de Oliveira, que não tinha nada, absolutamente nada a ver com a situação. Ele levou um tiro no peito, morreu na hora. Desde então, a polícia passou a trabalhar para prender, claro, os culpados. Chegou a prisão do senhor Pablo Coelho, que é o principal suspeito de ter disparado, e também do seu José Nunes Carvalho. Ambos estão presos desde a semana passada, e é sobre isso que a gente vai ouvir os dois delegados. Primeiro, o delegado de homicídios, da Delegacia de Homicídios aqui de Balsas, doutor Davi Passadas, passada, e o doutor Fagner Vieira, que é o delegado regional aqui da região. Sobre esse caso triste do Giovanni Valadares de Oliveira. Agora no seu rádio. Plantão Policial, na blog do Acelro FM. Ele foi preso pela Polícia Militar de Carolina, já quando tentava fugir, né, da cidade de Balsas. Então, graças ao bom trabalho policial, tivemos também esse êxito nessa captura desse indivíduo, que é um dos investigados da morte do Giovanni. Como esse grupo, ele tá todo ali relacionado, são pessoas que são pertencentes à mesma facção. Conseguimos dar cumprimento também à prisão temporária do outro suspeito na morte de Giovanni, que é irmão de um dos rapazes que foi preso na investigação da morte do Antônio Joaquim, que mostra uma relação estreita entre todos eles, né. A atuação das facções criminosas, se rivalizando, sendo responsável por diversos homicídios, dessa vez, vitimou de maneira trágica uma pessoa inocente, que nada tem a ver com essa guerra. E esses criminosos não têm qualquer preocupação com a vida humana. Eles, quando vão para executar seus rivais, eles o fazem em qualquer lugar, na frente de qualquer pessoa, e não se preocupem se pode morrer algum inocente, como de fato aconteceu. Você está ouvindo a conversa com a Célio Trindade. O Maranhão na rota da notícia. Parabéns é o trabalho dos delegados, David Passadas e também ao delegado Fagner Vieira, todos os envolvidos, a polícia de Carolina que meteu a mão aí no rapaz que já estava querendo fugir, seu Pabllo Coelho, e agora é entregá-los à justiça para que a morte do Giovanni Valadares não fique em vão, não seja aí mais um ato de impunidade. Importante que isso vá à justiça e que seja resolvido da melhor maneira possível, como assim deseja a família e todos os amigos do Giovanni. Tá certo? Nessa segunda-feira, minha gente, 13 de fevereiro, vamos começar a semana falando do alvejante econômico. É o alvejante econômico perfumado, que tem cloro ativo, é um forte aliado na remoção de manchas, de pias, vasos e pisos do seu banheiro. E conta também com agradáveis fragrâncias das versões citrus, um, é muito gostoso, floral, lavanda e multi. São quatro fragrâncias. O alvejante sem cloro é o mais poderoso desta família, pois remove manchas de roupas brancas e coloridas sem desbotá-las, realçando a cor natural dos seus tecidos. Com ele, você terá mais limpeza com menos esforço. Tô falando de quê? Alvejante da marca econômico. Essa família é enorme, se você vai hoje ao seu supermercado preferido, a sua mercearia, a sua quitanda, procure. Cadê o produto econômico que o acélio fala aqui? Procure por alvejante econômico. Com ele, é mais limpeza e menos esforço. Programa, a conversa é com acélio trindade. O conselho tutelar do mérito eleitoral do Maranhão, composto pelos membros da corte, concedeu na última sexta-feira, gente, às 16 horas, na sede do TRE, a medalha é ministro Arthur Quadros Colares Moreira, a pessoas físicas e entidades nacionais, por seus relevantes serviços prestados à justiça eleitoral maranhense. As categorias da medalha são jurista, colaborador e servidor. Foram condencorados, entre outras personalidades, ministros, o próprio governador do estado, Carlos Brandão, prefeito, procurador eleitoral, procurador do estado, presidente da associação maranhense dos magistrados, advogados e alguns servidores. Tem aqui uma lista dos indicados. Deixa eu ver aqui, ó, governador Carlos Brandão, Carlos Orleães Brandão Júnior, que é o nome do governador completo, viu? Carlos Orleães Brandão Júnior, que a gente conhece como Carlos Brandão. O prefeito São Luiz Eduardo Salim Braide, o procurador geral eleitoral, regional eleitoral, Hilton Araújo de Melo. Deixa eu ver aqui outros, aqui são os grandões, né? Indicado pelo corrigidor geral, pelo corrigidor José Luiz, ministro Benito Gonçalves, são grandões também. Deixa eu ver aqui mais, presidente da associação dos magistrados, hoje é o doutor Olitze Cantanhê de Barros, excelente juiz. Quem mais aqui? Ex-comandante do vigésimo quarto batalhão de infantaria de selva, coronel Sérgio Henrique Lopes Rendeiro, muito bom. Deixa eu ver aqui, diretor de segurança institucional do TJ, coronel Alexandre Magno de Souza Nunes. Todo esse povo foi agraciado, tem mais aqui indicados, presidente da OAB Maranhão, Caio Victor Saraiva Cruz, Caio Saraiva, né? Conselheiro Estadual da OAB Maranhão, Amanda Almeida Joaquim, são os advogados, né? Presidente da subseção da OAB de Bacabal, doutor Andréia da Silva Furtado, muito bom, aí agraciando quem tá no interior, conselheiro estadual da OAB, Amanda Almeida Joaquim, olha aqui, presidente da subseção da OAB de Caxias, Amanda Glauca Chaves Mesquita, as mulheres, né? A vice-diretora da Escola Superior de Advocacia, Liliane Maria Furtado Saraiva, legal, né? Tem ministro aqui, tem ministro do STF, o Cássio Nunes Marques foi agraciado lá com essa medalha, ministro do TCU, Jorge Antônio de Oliveira Francisco, enfim, foi uma festa aí, uma noite de comemorações, de homenagens feitas pelo, feita pelo Conselho Tutelar de Mérito Eleitoral do Maranhão. Você está ouvindo a conversa com a Célio Trindade, o Maranhão na Rota da Notícia. Alô, seu Ivan, alô, dona Isabel, ouvintes cativos aqui da nosso programa em Maçangano 1, zona rural de Barreirinhas, atenção você da área sul do estado do Maranhão para essa informação. Um pai, meu amigo, filmava o próprio estupro de sua filha de apenas quatro aninhos e colocava na internet, esse cara é da zona rural de Açailândia, história macabra, e ele publicava na internet, a polícia da Austrália que monitora esse submundo da internet, chamada de Deep Web, acabou encontrando esse sujeito com essas publicações, filmava ele estuprando a filha de quatro anos e botava nesse submundo da internet que existe, tal de Deep Web. A polícia da Austrália fez contato com a polícia do Brasil, que fez com a do Maranhão, que foi procurar, encontrou o sujeito, pegou o celular dele e encontrou tudo que estava lá, denunciado pela polícia da Austrália e muito mais. Quem vai contar essa história macabra para a gente é o jornalista Isis Naldo Lopes. Agora no seu rádio. Pantão Policial, na blog do Acelio FM. A polícia federal declarou na última quinta-feira nove, a operação Dimit, para cumprir um mandado de prisão preventiva contra um homem não identificado, suspeito de abusar sexualmente da própria filha e publicar os vídeos na internet. A prisão aconteceu em Açailândia. De acordo com a polícia federal, a investigação começou após a polícia da Austrália notificar o Brasil sobre um vídeo em que um brasileiro aparece abusando sexualmente de uma criança de aproximadamente quatro anos em fóruns da Dark Web. Após uma investigação, o suspeito foi localizado como morador aqui da cidade de Açailândia e o mandado de busca e apreensão foi expedido contra ele pela justiça federal. Uma equipe da Polícia Federal de Imperatriz foi até a localidade aqui na cidade de Açailândia e prendeu o homem. Segundo a PF, o homem praticava os atos de abuso sexual contra a criança e disponibilizava os vídeos em uma plataforma da internet. Durante a operação, os agentes apreenderam o celular dele e vários vídeos contendo cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes. É, foram localizados no aparelho dele, do acusado. O homem também foi preso pelo crime de, o crime previsto no artigo duzentos e quarenta e um B da lei de número oito mil eh ponto zero sessenta e nove de mil novecentos e noventa e nove estatuto da criança e do adolescente sendo recolhido a unidade prisional local e ficando à disposição da justiça. A ação foi condenada pela Polícia Federal do Brasil com operação eh com cooperação da polícia da Austrália por meio da força tarefa de repressão a crimes cibernéticos relacionados a abuso abuso sexual eh infanto juvenil. Então portanto aí meu amigo Acelio Trindade é um monstro, né? Como está sendo chamado aqui na cidade de Açailândia. Com informações do site e notícia minha ponto com e da rádio Açaí FM Sorriso cento e quatro vírgula sete Exisnaldo Lopes de Açailândia e região. Agora eu volto com você, meu amigo Acelio Trindade. Exisnaldo, obrigado pela sua participação, bom trabalho pra você em Açailândia, meu irmão. Olha, simplesmente horripilante uma situação dessa. Sem comentários. Que bom que a justiça foi feita. Esse sujeito apodreça aí na cadeia. Que que pena que aqui no Brasil não há esse tipo de pena onde a pessoa fica eternamente lá até morrer preso. É uma tristeza para casos desta natureza. Sujeito desse é um elemento eh que irrecuperável. Ele não tem como voltar ao convívio da sociedade. Senhoras e senhores eu vou para o nosso primeiro intervalo e volto daqui a pouco. Atenção emissoras. Hora do intervalo. A conversa é com Acelio Trindade e volta já. Já é carnaval e a FC Motos Yamaha faz o maior bloco de ofertas pra você sair com a sua Yamaha zero quilômetro. Venha para o bloco mais charmoso e elegante da categoria scooter. Uma cento e vinte e cinco ABS de dezessete mil seiscentos e noventa por apenas dezesseis mil e quatrocentos. Entrada de apenas noventa e nove reais e o saldo em quarenta e oito fixas. Faturamento imediato. Então venha para o bloco da economia. Feza cento e cinquenta SED de dezoito mil e novecentos por dezessete mil e seiscentos. E o melhor com apenas trezentos e noventa reais de entrada. O saldo fica em quarenta e oito fixas e você sai com a sua moto Yamaha zero quilômetro. Feza duzentos e cinquenta ABS de vinte e cinco mil e novecentos por apenas vinte e quatro mil e trezentos. Entrada zero pelo banco Yamaha. FC Motos Yamaha no maior carnaval de ofertas. FC Motos realizando sonhos. Você pediu e o Paraíba atendeu. A mega operação de vendas continua. Lavadora Electrolux oito quilos e meio até dez de cento e sessenta e quatro e noventa sem juros. Refrigerador Ismaltec trezentos e seis litros até dez de duzentos e cinquenta e nove noventa sem juros. Refrigerador Electrolux duzentos e sessenta litros até dez de duzentos e sessenta e nove noventa sem juros. Aproveite essas e outras centenas de ofertas em até dez vezes sem juros. Mega operação de vendas Paraíba. É que eu peguei mó viagem Sem massagem. Sem massagem. O modo bandida selvagem. Sem massagem. E no comando do beat caiu de dei. Vem perder um dia, uma noite inteira sem orar pra ir. Deixa eu te falar um par de besteira e te prender aqui. Para de maltrato e fica logo com esse coração. Eu entreguei na tua mão, você jogou ele no chão. Sai na noite, só pensa em beijar. Veja minha boca. Tô sem entender, mas só deixa rolar. Tô me apegando, mas se... Teve que vai? Legenda Adriana Zanotto 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 Diante deste cenário Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto